Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o The Hobbit, sem mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou apresentar para vocês o quarteto fantástico, rapaz, exatamente, gente, antes de mais nada lives agora só na Trovo, cola na Trovo aqui, tem prêmio todo dia, tem sorteio, tem pontos, você pode resgatar item na loja tem o Kong Prime, tem Volt, tem Sarin, rapaz, tem muita coisa na loja, lives das 10 da manhã, agora se entrar agora estou em live, das 10 da manhã até as 3 da tarde, depois das 6 da noite até mais ou menos umas 11 horas, beleza? aqui em cima tem um likezinho aqui, lá tem um pix, também se quiser ajudar o nosso canal ali, aparece uma mensagenzinha na tela e bora mostrar o vídeo para vocês aqui, tá? Vão gostar, rapaz, tô com umas arminhas aqui, vocês têm que ver como ficou isso aqui por que quarteto fantástico, gente? Porque o Kong, né? Você sabe que o Kong, ele tem o irmão dele, os gêmeos, né? eles são os gêmeos, né? Então você vai poder usar os dois ao mesmo tempo, né? e cada um com uma especialidade interessante, seguinte, vamos lá o mais importante que eu fiz aqui, gente, na vida do Kong, foi colocar o Gloom, tá? o Gloom é, você pega o Sivagot e coloca essa magia do Sivagot no Kong, certo? tá, eu tirei a terceira do Kong, beleza? beleza? E o que a gente vai usar muito aqui, o que aqui, ó? o que vamos usar muito aqui? A usar um, tá vendo, ó? ó, separado, separando uma parte de si mesmo, o Kong cria um gêmeo, para lutar ao seu lado show? Beleza? é, custo do 23 de mana, é pouquinho e o último valor de vida, 5.38 e o dano aplicado aí duas vezes, show? vamos lá, mostrar a primeira buildzinha do Kong eu vou deixar um vídeo mais explicativo sobre isso aqui, tá, gente? mas, aqui, tá, nós fizemos aqui, ó força, 269, show? um Furi aqui, o Energia de Furi, ó se você puder usar, ó, nosso cito crítico mais dano de corpo a corpo, na arma corpo a corpo show? isso aqui, rapaz, vai deixar a bichinha forte ali temos também aqui, né? aumentar o dano na milizinha, tá? power drift aqui, adaptation, tá? o fleeting, eu coloco mais pra poder ficar aqui, ó, tá, gente? beleza? pra gastar menos aqui o gloom e também, ó roling guard interessante que às vezes vão jogar alguns elementos de você pra te dar status você dá um feto shift aqui, ó e dá um rolamento, ele anula aquilo lá beleza? e demais deixei bastante armadura aqui, ó show? depois eu copio aqui com mais calma tá? vou deixar depois eu fiz um outro vídeo anteriormente mas esse vai ficar melhor vai pra mim show? versão 2022 bom, aí vem a cereja do bolo rapaz, cernos probosciste probosciste não é esse nome mal dito aqui, ó tá? aplicar aqui bom, o que a gente tem aqui, gente, ó ele tá com viralzinho, certo? answer agent aumenta mais o dano aí tem aqui, ó glacial beleza? com raime haldes aí você joga aqui, ó comunizados os dois combinados, certo? combinado, ó tiro múltiplo mais tiro múltiplo aqui também tá? e aqui, ó que legal, ó chance de status, né? na batalha mais 40% de dano pra cada tipo de status tá vendo? então a gente tem aqui explosivo, perforante, cortante elétrico e também aqui um viralzinho show? joga isso aqui também, ó pra converter a munição pra você não ficar sem sem munição no seu arco beleza? coloquei aqui o modzinho gente, agora tá interessante, tá? quando você for fazer as missões agora, se você puder fazer isso que é muito bom o que você vai fazer? você vai trocar lá se você for jogar contra contra os inimigos infestados tu põe o modzinho infestado tá vendo aqui, ó entendeu? tá vendo? conta greener põe conta greener puxa, vou deixa eu aí vou ter um passo aqui tá vendo? conta corpus você coloca conta corpus vai gastar ainda? vai gastar ainda não tem jeito, rapaz vai tentar você pode até tentar colocar outras coisas aqui mas aí fica a seu critério eu achei que foi bem forte aí joguei aqui, ó toxina tá vendo? com elétrico tá? e a gente tem aqui nosso viralzinho também interessante não, é verdade sabe que é interessante o elétrico aqui, rapaz? olha só é verdade, rapaz eu tava lembrando aqui o dano elétrico que é legal se espalha entre os inimigos próximos atordoando os alvos afetados e causando um dano extra legal, né? o que é interessante aqui, gente? na hora do bicho paca-pá lá os bichos vão ficar nessa situação ali você joga o dano elétrico é que tá de manhã, rapaz rapaz, são seis da manhã tô gravando vídeo seis da manhã pra vocês pra entrar lá às dez esse que é fácil dá pra tela azul ó, tal ó o elétrico apresenta maior eficiência contra seres robóticos certo? mas o que é legal o efeito de status elétrico se espalha entre os inimigos próximos atordoando os alvos afetados e causando dano extra show? que temos aqui? isso aqui foi a versão 90 carbonizado só tem porém, né? tem porémzinho como que eu faço a Sersmo você pode estar usando uma brama curva se você achar interessante, tá? porque a Sersmo ela é um pouquinho chata de fazer mas você vai ver porque eu gosto de jogar com essa arma é minha preferência de árvore, tá? alguns gostam da brama só tem o seguinte esse aqui é a Sersmo, tá? só pra criar ela ela perde o Sersmo a Sersmo Mutalistic que é essa daqui pra que é a Sersmo Mutalistic ela perde o que? a Sersmo que é essa daqui tá bom? essa aqui, ó não a Prime, tá? é a normalzinha então você vai ter que a Sersmo depois que é a Mutalistic certo? depois que é essa Sersmo Proboscis a Sersmo Proboscis já ouviu o BP dela se não me engano você compra no mercado só que eu tenho uma dúvida aqui Sersmo Sersmo aqui, ó tá? clicou aqui vai estar custando 30 mil o diagrama dela beleza, gente? mas você viu, né? mas você é 15, tá, gente? mas você é 15 não esquece disso tá? você vem aqui e compra beleza? só que pra você fabricar ela você sabe que tem que fazer algumas coisinhas show? show de bola? bom, agora essa parte aqui do arco, né? então você tem um Kong você tem um Kong com arco e um Kong com Q né? lembra? quarteto fantástico, tá? um Kong vai estar com essa arma aqui show? o outro Kong vai estar com a nossa Cronen Prime rapaz tá? aqui eu vi aqui na Cronen Prime certo? até dá pra tirar, gente tá? mesma coisinha também não outro aqui contra corpos aqui eu vou jogar contra corrompidos aqui lá é corrompidos que eu vou jogar deixa eu só tirar aqui será que eu tenho? vamos lá deixa eu contar corrompidos beleza? eu vou fazer em Annie só que aí tem isso, né, gente? você vai ter que ir trocando vai jogar contra o infestado? põe contra o infestado vai jogar contra os corpos põe contra o corpos beleza? tá aqui até você poderia alterar, tá, gente? tem um mod aqui que você pode usar também aqui, ó esse aqui é legal só que assim eu gosto de alcance então se você quiser usar esse aqui no lugar do alcance também pode, tá? fica tão bom só que assim eu prefiro ter mais alcance pra matar os inimigos mais ao lado, tá? porque tudo bem que tá 2.5 não é pequeno o alcance, tá, gente? mas você pode usar tanto essa build aqui com alcance e ou esse aqui show? o Ip'n Houds, tá? temos aqui pra colocar um pouquinho de toxina nos inimigos certo? ó, o status aumenta bastante, né? mas eu vou abrir mão vou deixar aqui com o meu alcance que eu gosto, tá? Codid Overload Blood Rush e o Ip'n Houds, tá, gente? deixa eu pôr aqui assim, ó tá, ó Ip'n Houds Codid Overload Blood Rush tá? e o Gladiator Meet deixa eu ver se eu posso pôr aqui em cima que fica até legalzinho aqui assim, ó, tá? é nosso quarteto fantástico aqui também é o quarteto fantástico, tá? tá? Gladiator pra poder combate com a nossa Cronin Blood Rush Codid Overload e o Ip'n Houds show? aqui o modzinho contra os corrompidos a gente vai jogar lá Iane o alcance mais uma vez, né? se você quiser usar aqui, ó você pode colocar o Diff Contacts no lugar do alcance fica a seu critério e o Algan Shatter pra aumentar o nosso critico aqui, tá? em 5x show? e o Toxina pra poder tá trocando ali mais uns daninhos ali extra ali até poderia usar um outro aqui no lugar também pra você testar aqui, ó tá vendo? se você for contra os quando você for contra os robóticos lá mas cai bastante, né? é, mas cai bastante o dano se você lançar um desse aqui um Prime desse, hein? rapaz, se lançar um desse um Prime desse aqui seria bom, hein? um Prime Elétrico desse, né? os caras já lançaram o Detox porque não lança, né? um Elétrico isso é bom, né? show? bom, vamos lá dá na mão se você quiser também é bom deixar o Power Spike aqui, ó pro nosso combo não zerar show? bem que se você estiver usando aquele mod ali, ó só um minutinho né? deixa eu ver se o Dish Contact ele deixa o nosso combo mais tempo ó, tá vendo? produção de combo também pra quem não tiver, gente se você não tiver o Naramon lá igual o meu então vale a pena você colocar aqui, ó pro seu combo ficar mais tempo beleza? como eu tô com a escola culpada, tá? e eu gosto de ter alcance eu prefiro abdicar um pouquinho do meu dano pra ter um alcance legal show? o que mais temos aqui? nossa cachorrinha que é também legal tchuchuquinha ajuda no farm isso é que é legal também a gente ajudar no farm, gente? ela pode tá procurando pra você crítico pra aumentar mais o dano ainda tá? então é quase um quinteto fantástico, tá? é quase um quinteto essa cachorrinha aqui é um Smitha, tá? Cavate Smitha aqui a buildzinha aqui ela tem tanta chance tipo tá procurando o dobro de recurso na hora de eu coletar mas também te dando as chances de você aumentar o seu crítico ainda show? vamos testar agora na bala na agulha no aço né? vamos lá se vocês se esse quarteto realmente tá bala o jogo tá solo tá? estamos aqui no modo aço vou aqui em Anny lembrando, gente dá trabalho um pouco da build de ficar trocando com o que eu vou fazer mas faz o seguinte se eu vou fazer uma sobrevivência igual eu gosto de fazer durante muitas horas vale a pena você ficar trocando o modo de facção como eles deram aquela nerfada um tempo atrás aí com relação as milizinhos né? a gente tem que também deixar forte aqui uh, falando disso tem que fazer uma missãozinha diária ali lembrando, gente live é que tá muito cedo rapaz eu tô numa pegada aí de 10 horas de live todos os dias mas tá indo bem tá indo bem não dá pra reclamar é, venha se ficar meio sem vida mas vambora rapaz quem tá na chuva é pra cair raio na cabeça vamo lá show, tá aqui mais uma vez tá, vou aqui ó deixa eu desaparecer vou apertar 1 tá, meu kong tá aqui minha cópia né então quando eu estou eu estou com a milizinha ele tá com arco certo vamo começar primeiro com a crone tá, vamo lá vamo começar primeiro com a crone aqui deixa eu estacar aqui aperto o gloom ó apertei o gloom, tá a gente vai ficar mais lento deixa eu achar um lugar melhorzinho e aí a gente vai conversando vou estacar aqui os 12x primeiro tá em 13 3x, tá deixa a bichinha ali primeiro bater vamos bater você vai entender aqui ó deixa eu só estacar os 12x ó, 12x, tá você vai ver que rapaz deixa eu achar um lugarzinho melhor vou mostrar pra você aqui é, aqui pode ser ó seguinte floki estacadão 14x os corrompidos são os corrompidos ó nossa, uma opção aqui perdendo a cabeça perdendo o bracinho mantendo rapidinho agora olha que interessante vamo lá deixa eu achar aqui vou tocar pro arco certo apertei seu grey ó lá vamo ver nosso arco deixa eu ver que o mundo tiver mais bicho né um pouquinho bicho não tem graça vamo ver se eu acho um tem que achar um lugar bastante bicho vê se esse aqui vai ser legal é, aqui vai descer aqui vai descer vem cá calma, deixa ele descer aqui, ó vamo lá ó, apertou ó, olha só o estrago hein o que você acha do arco enquanto isso nosso nosso nossa cópia ó, ó pegou esse pit do nosso conjunto ó, ó eita desgraça o bicho não dá o bicho tão lento eita puxa, eu quero achar um corredorzinha aqui não é ruim, tá é que tem que ficar o bicho lá no testa ó ó, tá vendo ó, que delícia bateu, morreu bateu, morreu bateu, morreu enquanto isso né, o bicho tão lento mas isso aqui acontece ó, que legal jogou o arco não, eu eu primeiro depois você joga o arco ó, ó ó tá num aço viu gente mas dano, o bicho tá morrendo tão fácil assim que é massa tá, uau ó, tá lá ó agora é o seguinte o que vai ser interessante quando faltar mais ou menos uns 4 minutos né daqui 3 minutinhos mais ou menos fica fica com a crône você porque vai vir um acólito entendeu o acólito vem aqui e você mete bala nele lembrando né tô com o coniguard aperto o shift ó, do avalamento olha que interessante lá em cima ó ficou cinza tá vendo lá em cima dá uma olhada aqui ó gente ó vem aqui em cima tá vendo quando eu vou usar o shift vai ficar cinza você fica imune ó, peraí é, peraí ó, de novo alguém atacar de mim vamos lá ó, feitei o shift ó lá tá vendo que ficou cinza isso aqui além de você ficar imortal né você também tira os status porque vai ter uns bichinhos aqui que eles vão realmente tirar sua mana ao longo do tempo né ao longo do tempo ok vamos lá pongue cadê meu olha só o meu o meu gladiçopo continua ali ó 90 e pouquinho tá vendo 100% eu quero achar um outro lugarzinho mais mais bicho ó usou o arco ó lá é tipo bagaceira rapaz que legal que legal que bicho vem aqui ó mas o pongue não deixa o pongue vai lá o pongue ó se você quiser depois trocar a gente tá eu gosto do alcance ó porque eu gosto ó tá vendo o teu amigo longe juntar opa aqui é legal aqui é legal ficar ó aqui é legal aqui é um lugarzinho bacana porque aqui ó o bicho vem de lá quer ver vamos lá vamos achar um outro lugarzinho opa aqui aqui é show aqui é show aqui é show aqui é o meu lugar preferido aqui é o meu lugar preferido fico aqui no meio aqui dá pra ficar horas horas e horas o legal que aqui ó que interessante esse mapa aqui ó essa parte que interessante também ó tá deixa os inimigos vim vamos ficar com o pongue aqui ó vem cá o pongo vamos ficar aqui porque aqui é um lugar ótimo pra gente é aberto tá perto da distração deixa eu começar a aparecer aqui sem parar agora sim agora sim ó o arquinho ó opa juntou bagaceira juntam bagaceira olha isso o que que esse arco faz agora a gente do nosso acólito vem cadê acólito cadê tu ó o acólito lento cadê do gloom eu não faço nada não fez nada rapaz o que que você achou disso gente o que que você acha desse quarteto me deixa um comentário aí caramba mas é quarteto é o kong com a cronin outro kong com o arco agora o kong com o arco e solta vai vai olha só você viu você viu o que aconteceu ali né vai vamos lá de novo rapaz isso aqui merece replay você vai ficar aqui ó vai bate olha lá olha o kong está batinando ali agora vai vai foi foi e vai e toma ali e toma ali e toma ali não pode ser ação depois dessa gente eu vou fazer na live vou ficar jogando na live com bastante horas só isso aqui se eu tenha gostado do vídeo tá agora aperto dois e vai pro abraço vai pro abraço vai pro abraço rapaz cronin com um kong cerno com o kong você viu que a coisa fica feia né com os bichos né bom gente espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez obrigado pelos likes tá estamos trazendo uma série de vídeo agora de armas armas novas né estava ausente um pouquinho mas opa pera vamos mostrar tudo isso aqui rapaz já que você está aqui já está aqui vamos mostrar tudo que temos aqui pra você meu amigo pera aí que eu estou aqui aqui é muita coisa rapaz muita coça eu apaguei alguma coisa aqui muita cositas e a gente vai falar um pouquinho sobre nossa live seguinte gente temos lives todos os dias certo fica aqui fica aqui na finalzinha aqui pra explicar alguma coisa depois você vai entrar na minha live mas como que eu faço isso como que eu faço aquilo seguinte vamos lá nosso extra tá gostado do vídeo deixa o like seguinte na live tá a live tem dois horários tem de manhã e à noite presta atenção já está aqui presta atenção de manhã a live das 10 da manhã às 3 da tarde pra você participar dos sorteios você precisa juntar pontos são as moedinhas tá cada 5 minutinhos você ganha uma moeda pra saber suas moedas na live você põe ali exclamação moeda você vai estar vendo acompanhando suas moedas do decorrer cada 5 minutinhos com duas moedinhas você já pode comprar um ticket resgatar um ticket que é barra enter isso no chat da live presta atenção tem de ter uma lojinha exclamação loja na loja tem sairem prime volt tem pacote de platinho tudo isso são resgatados tá gente então você junta os pontinhos se quiser participar dos sorteios usa os pontos pra comprar os tickets se não junta pra resgatar os entries na nossa live tá temos aqui nosso pix também só tirar só essa parte do comando aqui pra explicar pra vocês aqui porque sabe que eu não edito vídeo precisava ficar chorando dança vídeos são longos se não quiser rapaz corre né então é o seguinte temos aqui nosso pix e agradecer coração pessoal que anda ajudando Romero o jovem místico o Adilson e mais uma outra pessoa tá o careca GM que o pessoal anda fazendo o pix lá naquele cantinho lá no pix que aparece a mensagem na live show temos nossas barrinhas de mana aqui então quem já tá na trova tá acostumado com isso aqui tá então isso acho que ajuda nossa meta full time nossa meta aí é atingir 4 mil inscritos já conseguimos aí em um mês mais de mil valeu pessoal de coração e temos esses sorteios especiais que a gente faz à tarde que vem Warframe vem alguns Riven a gente vai sortear um Riven da Cronen ó se você ficou até aqui escreve no comentário Cronen pra você ver então essa é uma que você ficou até aqui vou ter o Riven especial da Cronen pra estar sorteando pro pessoal aí beleza vou até até mostrar onde é que tá aqui da Cronen rapaz deixa eu ver se você tá aqui eu tenho o Riven da Cronen e vou estar sorteando pra vocês também aí vai ser sábado então se você demorar se você assistiu esse vídeo aqui uma semana já foi deixa eu ver se tem aqui Cronen Cronen esse aqui esse vai ser o Riven que eu tô sorteando hoje hoje não no sábado da Cronen aqui tô tirando nosso é que rapaz é assim é ao vivo rapaz aqui não tem edição de imagem não aqui tudo ao vivo falou então esse vai ser o Riven que eu tô sorteando mais no sábado tá da Cronenzinha se você quiser participar entra na live aqui tá junta pontinhos é suficiente pra você estar participando no sábado a gente vai fazer a nossa live aí com vários sorteios de Warframes e também sortear o Riven dessa Cronen falou gente então espero que tenham gostado do vídeo deixa o like e espero você na Trovo show Trovo Live Banda Robson tá sempre no descritivo aqui no comentário tem tudo aí falou gente então até lá mais espero que tenham gostado do nosso do nosso quarteto fantástico tchau deixa o like no vídeo tchau até mais deixa o like tchau tchau